Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Google Liberato vai estrear o Power Cople, dia 24 agora, na Record. Serão quase três meses de exibição, programa diário e ao vivo. Mas em agosto, de acordo com o estabelecido, ele irá comandar outro formato, um musical, nas noites de quarta-feira. Ainda na Record, aumentaram demais, nesses últimos dias, as possibilidades de Marcos Mion se tornar o novo apresentador de A Fazenda, em substituição a Roberto Justus, que negocia com a Band. Na cabeça da direção da emissora essa decisão já existe. Agora passa a depender só dele colaborou José Carlos Neri.